A gente vai enxergar a encenação na totalidade, por um ponto, porque aqui é isso. Ele fala muito bem, né? Você entende tudo o que você fala. Algumas vezes eu perdi um pouco o que você fala. Sabe por quê? Você está falando assim, né? Se você for baixo, né? Faz tudo mesmo pra lá, né? E o que que há e não sei o que e tal? Quando vai aí, termina assim, né? Mesmo quando a gente fala baixo, a gente fala baixo, meio assim, né? Você não fala naturalmente baixo. Tem visto nessa coisa da fala, né? E depois querer se exibir. Eu acho que o autor é desbarato de querer se exibir, né? Eu acho que nesse sentido, uma galinha perfeita. A gente toda hora está percebendo que você quer se exibir. Você não tem modéstia nenhuma. Eu sou a única mulher do espetáculo, então olha só o que eu sei fazer, né? Eu acho isso que é formidável quando o espetáculo está chegando a esse ponto, né? Da inveja, gente. Juro por Deus. Se estivesse aí no papel de uma avó... Você quer fazer a lua? Essa é ótima. Olha se tivesse um texto, de vez que aparecesse assim. Lá na lua, tem graça. Maquinário. Isso aí, general. Gente, eu acho que era hora do Matheus Bottas. Falei como uma corda errada, né? Não, foi muito bom, Mariana, assim. Foi bom mesmo. Gente, será? Eu achei tão bom estar aqui. Sabe o que eu estou chegando à conclusão? Que eu não vou mais fazer nenhum espetáculo. Eu vou... Frequentar. Frequentar. Pensar. Você pratica um ofício. É, entendeu? E não repito nem uma vez, né? Porque cada vez eu me importo de uma maneira. Vou aguçar bastante o meu repertório para poder cantar para vocês diferentemente. Se eu morrer e for para o inferno, ninguém vai se importar. Se uma velha maconheira vai arder até queimar. Se uma velha maconheira vai arder até queimar. Se eu morrer e for para o inferno, ninguém vai se importar. Mas, porém, isto é só para amanhã. Hoje não é amanhã. Não importa o amanhã, que se foda o amanhã. Não faça planos para o amanhã. Verdades de hoje não são as de amanhã. E todos batem as botas amanhã. E ninguém vai se importar. O amanhã que se foda! O amanhã que se foda!